Fala aí rapaziada do Opala nas ruas! Estamos aqui na pista de Santo Antônio do Leverger A primeira pista de arrancada do Brasil Você sabia Jorge? É a primeira pista de arrancada do Brasil É, eu não sei, eu também não sabia não Vamos esperar começar aí para ver os Opala Porque o Bruno não quer ver não Beleza? Cadê? Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Música wystespelabra персонаж 取り 出会á 滑 D 滑 滑 滑 滑 滑 滑 滑 Ah, toquei o armadão O que é isso? Aí, esse é aquele GTR que perdeu pra cara no outro brinde que eu fiz, 7.6, olha o Camaray, esse Camaray tem mil cavalos, tem um burro lá dentro. O Camaray tem um burro lá dentro, tem um burro lá dentro. O Camaray tem um burro lá dentro. Olha o cara lá dando um cavaleiro de pau com a PL lá atrás, sujando o carro e todo mundo. O Camaray tem um burro lá dentro. Então, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Cheguei em casa já. Foi o primeiro dia de arrancada aqui do campeonato. Espero que você tenha gostado aí. Não esqueça, compartilha, compartilha. É muito importante. Curta, comenta, mas principalmente compartilha que vai ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Amanhã tem mais. E é nóis, o Pala nas Ruas. Valeu!